Uma batida entre um carro e uma moto na noite de ontem deixou uma pessoa ferida? O motociclista precisou ser levado ao hospital. Você acompanha aqui na tribuna, vamos lá. Uma pessoa ficou ferida ontem à noite num acidente envolvendo um carro e uma moto, próximo a Araquari. De acordo com informações dos bombeiros, o motociclista trafegava sentido Itinga a Joinville. O motorista deste carro teria feito uma conversão à esquerda na via e atingiu o motociclista. Com a batida, o piloto da moto perdeu o controle e caiu no chão. Ele sofreu uma fratura na perna. Foi atendido por socorristas dos bombeiros voluntários de Araquari. Fizemos o primeiro atendimento. Eu mesmo se encontrava com uma suspeita de fratura na região da fíbula Itibia, lado esquerdo, na perna e uma dor muito forte na região do peito. Sendo assim, protocolamos eles e estamos encaminhando ao PS do São José para melhores avaliações médicas.